TÁ CHEGANDO, TÁ CHEGANDO, TÁ CHEGANDO Alô Brasília, levante a mão, levante a mão, joga a mão pro céu e diz Vai safadão, vai safadão Levante a mão, levante a mão, joga a mão pro céu e diz Vai safadão Libera a energia, vem viver esse momento Abre o seu coração porque aqui tem sede Deixa lá de lado, eu estou de novo lá O limite é o céu, quem tá feliz, levante a mão e vem Alegria, a felicidade do ar, samba não vai compensar Alegria, esse é o tempo, vamos curtir a festa, curtir o som do momento Levante a mão, levante a mão, joga a mão pro céu e diz Vai safadão, vai safadão Levante a mão, levante a mão, joga a mão pro céu e diz Vai safadão E meus amigos voltei, eu tava ficando doido E meus amigos voltei, eu tava ficando doido E agora eu tentei, eu tô ficando doido Joga a mão pro céu e me diz Vai safadão Eu comecei a namorar Só pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar Mas eu chego Só que deu errado Deixa eu te contar Eu não sei nem nem meus amigos da balada Eu tomando sorvete e eles bebendo cachaça Pois é, meu amigo Não deu certo não É melhor mexer com o pígado do meu coração E aí, João? Bora, bebê, eu tô ficando doido Meus amigos voltei, eu tava ficando doido E agora eu me desvotei, eu tô ficando doido Eu tava ficando do papai Meus amigos voltei, eu tô ficando doido E agora eu me desvotei, eu tô ficando doido Então eu tô ficando doido Joga Las Vegas Que você não agritinho Quero bem, quero bem, quero bem Eu tô achando que o medo foi pouco Então não venha me amolar Eu pude se duvidar Só pra você parar de besteira Só pra você parar de falar Eu vou numa relação E não em uma prisão Eu faço o que eu quero Eu tenho o direito de me divertir Eu tô numa relação E não em uma prisão Homens e mulheres, mão pra cima! Fala que tá minha mão! Fala que tá minha mão Fala que tá minha mão Que hoje eu tô sem paz E não quero desculpa Fala que tá minha mão Fala que tá minha mão Porque hoje eu tô sem paciência E não quero descansar Fala que tá minha mão Fala que tá minha mão Fala que tá minha mão Além de não ter coração Não tem juízo Fez o que fez e nem me fez pra voltar Fala que tá minha mão Fala que tá minha mão Fala que tá minha mão Joga a mão Fala que tá minha mão Fala que tá minha mão Você é bom Sem ninguém na geladeira Com a dor assistente Com a dor de teus E eu me dejeva Com a dor de teus Com a dor de teus Com a dor de teus Sem ninguém na geladeira Pra aprender Por enquanto Vamos deixar tudo o jeito que dá Pra gente se encontrar pra depois Ainda não pode Por enquanto Vamos ficar quietos em cima do muro O tempo é que vai O nosso futuro Ser pra sempre ou só passageiro Por enquanto Vamos deixar tudo o jeito que dá Pra gente se encontrar pra depois Ainda não pode Por enquanto Vamos ficar quietos em cima do muro O tempo é que vai dizer nós O nosso futuro Só passageiro Por enquanto Se vai ser pra sempre ou só passageiro Por enquanto Vamos deixar tudo o jeito que dá A gente se encontrar pra depois Ainda não pode Ser teu por inteiro Por enquanto Vamos ficar quietos em cima do muro O tempo é que vai dizer nós O nosso futuro Só passageiro Só passageiro Obrigado Agora vai sobrar Agora vai sobrar então Descos Se eu vou O meu Chão Eu vou E olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela, não É muito explosiva, não brinque com ela, não Olha a explosão Quando ela mexe com a dor no chão Quando ela mexe com a dor no chão E quando ela te levagindo Vamos ver se vai dar certo aqui Eu acho que vai dar certo Só as mulheres do Vilamix Festival levantem as mãos Quando eu disser E quando ela bate com a dor no chão Quando ela joga com a dor no chão Esses dias não Alguns dias antes da gravação do meu DVD em Miami Aí o meu filho Meu filho Yu de 26 anos Não sei se vocês já viram eu fazendo alguma postagem e tal Ele chegou pra mim e disse Pai, o senhor sabe dar uma sarrada Aí eu disse Não meu filho, eu até canto música que fala de sarrada Mas eu não sei o que é Ele disse, sarrada é isso pai Agora sim, tem gente que dá a sarradinha simples Agora eu vou ensinar pro senhor como é a sarrada difícil Aí eu disse, como é que é? Aí ele pegou e disse, basta aí Aí eu, tá bom? Ele disse, não, basta mais um pouquinho Aí o menino pegou e fez assim Pegou o carreiro e fez assim Aí eu disse Yu de onde é que tu tá vendo essas coisas, cara? Ele disse, pai é o Kevin O Kevin faz sarrada, não sei o que Mas se meu filho, eu pensei que você ainda tava no patati patatá Eu disse, quando ela bate com a bunda Quando ela mexe com a bunda Quando ela joga com a bunda E quando ela se... Meu prate, ô! Chão, chão, chão Chão, chão Lele, essa sarradinha não faz com a difícil A esposa Se descarado mesmo Apaixonado mesmo Se você for embora Ou talvez vou te buscar A gente passa a cumprir Namorando, separando E voltando no outro dia O nosso amor é desejei Com as brigas com os defeitos Sem por cento de viz Pega a mãozinha lá em cima, eu quero ver Tá claro, você Não é vizinho Diz Eu não existo sem você Vamos logo, mas sim Diga, diga Só sem vergonha mesmo Só se o vento mesmo É pra mim Turma do império Turma do império Sou descarado mesmo Apaixonado mesmo Vai acer os cabelos, Márcio Não tem laqueiro Ou talvez vou te buscar Vou te ligar Vou depois Pra você voltar Vou te ligar Vou te encontrar Pra você voltar Tchau 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 Aê Brasília, ó, se anota na agenda aí que dia 6 de setembro, dia 6 de setembro É o aniversário do safadão, e eu vou comemorar os meus 29 anos de idade aqui com vocês Dia 6 de setembro, aniversário do safadão em Brasília Eu sou praieiro, sou guerreiro, sou solteiro Eu sou praieiro, sou guerreiro, sou guerreiro, sou guerreiro Eu sou guerreiro, sou guerreiro Tira o pé do chão Música Música Eu sou guerreiro, sou guerreiro, sou guerreiro, sou guerreiro Quero mais verão, quero mais sessão, quero mais fevereiro Quero mais amor dentro do coração, quero mais dinheiro Quero brazão, quero namorar, quero mais alegria Quero mais rir de chameira nos tempos de paz As meninas de Minas Gerais e a mulher da Batim Brasília Hoje sou brasileiro, eu sou do líder Eu sou do mundo, eu sou do carnaval Porque sou brasileiro, eu sou do lindos Eu sou do mundo, chega a mãozinha pra cima Chega a mãozinha, sou praieiro Eu sou do mundo, eu sou do mundo, eu sou do carnaval No três, no três, no três Um, dois, três, pula! Joga a mãozinha, meu pai Tchau, tchau, tchau! Vou pedir pra você contar Eu vou pedir pra você ficar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Vamos fazer o seguinte Eu sei que você não veio sozinho pra cá Então dá um abraço na sua turma de amigos Na pessoa que você ama No seu amigo castaceiro E pula! Abraça e pula! Você é maneiro Pra te ver Pra te resolver Pra te ver O que é que é isso? Eu te amo De jeito maneiro Só quero é dinheiro Que é assim Isso é que eu esqueço De todo mundo inteiro Que é assim Isso é que eu quero amar Espero para ver se você vem Não te droga nessa vida por ninguém Porque eu te amo Deus quer que Acontece que na vida a gente tem Mais uma vez Quem é que você ama? Cadê o seu amigo cachaceiro? Pula! A semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Nada a gente ama Não tem dinheiro Se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito maneiro Não tem dinheiro Não tem dinheiro Grita a mão de Deus Não tem dinheiro Só quer amar Quem gostou põe lá pra cima Me faz barulho Me faz barulho Eu bebei até o dia e clarear E vem pra minha mesa Juliano Obrigado A noite não tem hora A noite não tem hora Vamos se aproxima Só mais um pouquinho Vai Agora só os homens Vão pra cima Chega o seu mundo Agora as mulheres As mulheres Muito obrigado Pila Mix Fiquem com Deus Dia 6 de setembro Vou comemorar meu aniversário aqui Viu com vocês Muito obrigado Fiquem com Deus Dia 6 de setembro Eu tô em paz Valeu 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 Quem gostou levanta a mão e faz um W Faz em a mão pra mão direita Faz em a mão pra mão esquerda E corta Vão pra mão direita 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 E aí